E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matuxo. E galera, hoje eu queria comentar um pouco da história desse homem aqui. Desse nobre guerreiro que marcou muito a presença do Elsword. A gente inicia o jogo descobrindo, né, conhecendo que Solace é um vilão. Que Solace fez coisas terríveis, que ele sequestrou a Dama de El e ele atrapalhou o curso natural das coisas. De como existia a vida do El, destruiu o El em pedaços, tudo isso pra sequestrar a Dama. Solace juntou subordinados terríveis e durante toda a nossa jornada chegamos no momento que a gente confronta ele. Confronta seus subordinados e confronta ele. Mas com o passar do tempo, depois do seu embate, a gente descobre que na verdade não. Na verdade Solace era um cara bom, mas que tramaram contra ele, apesar dos seus erros, apesar dos erros que ele cometeu. Tramaram contra ele e ele só fez tudo isso pra proteger uma pessoa, pra proteger alguém que ele gostava. Eu achei curioso. Uma história interessante, uma história tocante. E aí eu queria comentar e lembrar vocês que nós temos um Solace. Um Solace brasileiro. O Yane. Brincadeiras à parte, esse é um vídeo super curto. Por causa que essa semana, pra você que tá dentro dessa trita do Haluka, Janelle, internet toda, Yane. Eu achei muito engraçado que o Yane conseguiu se redimir por causa desses últimos feitos que aconteceram. Com Askaus, mostrando que era tudo na verdade vazado e forjado contra ele. E aí eu notei que a história dele é muito similar com a história do Solace. Um cara que, a princípio, né, como ele fala, supostamente, digamos, quer fazer coisas boas, cometeu erros e tramaram contra ele. Então, no princípio da nossa jornada, achamos que ele era um vilão, achamos que ele era alguém maligno, que cometeu erros, juntou subordinados ruins, pra fazer coisas ruins. Mas, no final, ele só queria proteger uma pessoa e tramaram contra ele. Yane, o nosso Solace brasileiro. Só uma brincadeira, só uma bobagem, só pra trazer uma bobagem diferentezinha pra vocês. E, até uma coisa bem engraçada e curiosa. Vocês que jogam, a gente, assim, na nossa comunidade. Vocês notaram que o avatar do tio Jim é o Ed? Porque esse aqui é o Ed, pelo amor de Deus. Tá aqui, tá aqui, ó. Se eu dar um zoom aqui, eu vejo até a cicatriz que tá aqui, ó. Pera aí. Deixa eu dar uma volta. Olha aqui, ó. Bem aqui no cantinho. Esse aqui é o Elson de Alunar de Kipsyker. Então, assim, eu sei que são coisas aleatórias. Vocês vão chegar e dizer assim, Matuxo, tu tá trazendo bobagem. Sim, eu tô. É uma maneira bobagem de entreter vocês. Mas, é uma bobagemzinha. É só isso que eu quis trazer hoje. O vídeo passado, vou comentar até outra coisa. No vídeo passado, eu notei que não foi tanto a comunidade do Elson que comentou. Quem mais comentou esse vídeo foi muito a comunidade do IGC. E eu agradeço até muito as pessoas que me ajudaram a defender nos argumentos. Se eu não me engano... Deixa eu ver quem me ajudou aqui. Deixa eu só me relembrar. Que tinha um... Aqui. Acho que foi... Não. Desculpem. Tinha uma pessoa que me ajudou muito. Mas me ajudou muito. Só se alguém apagou o comentário. Por causa que eu respondi todo mundo. E tinha um rapaz que torceu um argumento. E aí me ajudaram a rebater. Aqui. Muito obrigado. Aqui. Eu agradeço muito ao... Ao... Kuro-nu-ma-sa-u-aco. Pera aí. Kuro-nu-ma-sa-u-aco. Desculpa se eu estou pronunciando errado. Mas eu agradeço muito. Porque assim... Deu uma noção... Muito boa. Sobre assunto de GC. É o surdinho de game. É muito legal. E eu recomendo vocês lerem. Tipo... Eu recomendo vocês lerem. Porque essa noção aqui é muito boa. E na verdade até me ajudou a ampliar. Saber responder. Essas coisas que as pessoas falam. De que o el surdinho é só soltar skill. Quando na verdade não é assim não. Realmente. Tem muito mais coisas. Tem muito mais controle. Mas como a gente muitas vezes só está trazendo um assunto aqui. E a gente meio que não percebe. Ou não elabora tão bem um argumento para se defender nessas partes. Só está comentando o que vem na mente. Mas... Eu achei curioso. Porque nesse vídeo aqui veio realmente. Tipo assim. Muita gente do GC. Precisei realmente deixar um... Até mesmo uma explicação que não é uma comparar para a Gmail. Porque tinha muita gente cagando em cima do GC. Perdão por palavreada. Mas assim... Caindo em cima do GC. Perdão. Falei bobagem. Corrigindo. Muita gente caindo em cima do el surd. Culpando. Tipo assim. O GC. Mas caindo em cima do el surd. Tinha muita gente caindo em cima. Atacando o pau no el surd. Desnecessariamente. Eu sei que o el surd é um jogo difícil. Mas eu tenho consciência disso. E eu gosto dele. Eu quero que ele melhore. Quero. Mas para mim ainda assim. Ele é divertido. E teve até uns comentários. Teve um comentário em específico. Que me chamou a atenção. Esta pessoa aqui. Eir. Ah. Queria dizer que sua cadência de fala arrastada e mil perdidas me deu agonia. Tive que assistir o vídeo com velocidade aumentada. Caraca. Amei. Eu dei uma tapinha de luva aqui bem de leve nos comentários. Se você quiser pode ler ali. Mas é isso pessoal. Nesta semana eu vou trazer algum outro vídeo comentando algo do jogo. Eu só queria fazer essa brincadeira mesmo. E pegar o timing certo. Por causa que depois essa treta acaba. E aí. Né. Para trazer algo. Então. Obrigado por assistir essa bobagem que eu trouxe. Curta. Compartilhe o vídeo para os seus amigos. Se inscreva no canal. E se você quiser trazer algum outro assunto. Ou outra bobagem. Aproveite aqui. Que é uma área para a gente. Tipo assim. Se divertir. O canal é uma área para a gente comentar. Falar bobagem. E essa foi minha maneira de trazer esse assunto. Dessa treta. E relacioná-la com o Elcif. Então. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.